Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Amigas e amigos da TV Sol de Indaiatuba e toda a região, nós estamos no canal 48.1 OHF, aberto, gratuito, digital, chegando em toda a região. E Indaiatuba inteira. Ilhas Fausto, Cardeal, Salto, Topeva, Campinas, Montemor e tudo mais. E recebemos aqui gente bacana e gente que faz a grandeza de Indaiatuba, gente que faz a grandeza da região. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que é oficial da Polícia Militar, criador de frango, dono de granja, agricultor. E se não bastasse tudo isso, ele cuida de uma das entidades muito importantes assistenciais da nossa cidade, que é a APAI. Vamos prozear um pouco, bem à vontade, o Fernando Carlos Sivolani. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Zé Carlos. Que legal você aqui presente na nossa bancada e com um semblante de trabalhador, um semblante de quem trabalha um pouco para ele e trabalha quase mais para pai hoje em dia. Que loucura. Mas, Fernando, você é Indaiatubano, de família daqui, descendente de italianos, e que fez a carreira, uma belíssima carreira, na gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por que você fez? Foi para a academia e tudo mais? Conta um pouquinho dessa história. Zé Carlos, por vocação. Eu, desde muito cedo, almejei a carreira militar. Já terminando o primeiro grau, procurei fazer cursinho preparatório para ingresso na carreira militar. Ou se ela nas Forças Armadas ou mesmo na Polícia Militar. E na época, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tinha curso preparatório, tinha o segundo grau, já na Academia do Barro Branco, em São Paulo. Ah, é? E eu prestei o vestibular, eu tinha 15 para 16 anos. Eu entrei com 16 anos no curso preparatório da Polícia Militar. Ah, você foi fazer o segundo grau já no Barro Branco? Segundo grau no Barro Branco. Ah, não sabia disso. Olha que legal, olha que bacana. E ingresso automático na academia. Na academia. Quer dizer, terminou o segundo grau no Barro Branco, está na academia. Exatamente, eu fiquei 5 anos na academia da Polícia Militar do Barro Branco. Eu entrei com 16 anos, saí formado aspirante oficial em 87, em dezembro de 87. Então, 3 anos do segundo grau, mais 2 anos de academia. Exatamente. Você já é o aspirante oficial, quer dizer, você saiu tenente, é isso? O aspirante oficial é um cargo transitório. É um cargo transitório. É, que normalmente, após 8 meses, a 1 ano, o aspirante, ele é promovido a segundo tenente. A segundo tenente. A segundo tenente. A segundo tenente do quadro de oficiais. Exatamente. E você, então, desde o começo, você viu o filme, você achava bacana cuidar da cidade, patrulhar as coisas? O que que... Mas é uma coisa inexplicável. Inexplicável, né? Porque você vê que em Indaiatuba não tem muita tradição de militar. Por exemplo, você não tem ninguém na família que é militar? Não, não tenho. Não tenho. Tanto por parte de pai, nem de mãe. Mas eu tinha uma coisa que quando eu ia em Campinas e passava na escola de cadetes do exército, passava nas proximidades, eu ficava doido com aquilo. Doido, brilhava. Aquilo era o que eu queria. Ah, né? E, por fim, acabei entrando, sendo admitido na polícia militar. Até porque você começou já no segundo grau, né? Para mim não fez diferença. Porque o jovem que pretende seguir uma carreira, seja de oficial de praça, que começa cedo, é diferente um pouco. Então, você entra numa força estadual, você sabe que você tem a área do Estado para trabalhar. Se você entra nas forças armadas, seja na Marinha, Exército Aeronáutica, é o Brasil todo. Sim. Enfim, tudo tem suas vantagens e desvantagens e aquilo que realmente me interessou muito a polícia militar. Porque a polícia militar do Estado de São Paulo é uma coisa bem estruturada, uma coisa que começou... Aliás, a polícia militar, lá atrás tinha a guarda civil, né? E a força pública. E a força pública. Sim. Depois elas foram unificadas em algum momento. Em 1970. Em 1970. Correu isso. Aí virou... Essa unificação. Virou uma força só. Exatamente. Por que que no Rio Grande do Sul, por exemplo, eles chamam de brigada militar? É a mesma coisa? Por tradição. Por tradição, só. Por tradição, lá eles bateram o pé e não mudaram o nome. Não mudaram. Não é polícia militar. Brigada militar. Brigada militar. Exato. É interessante. E ficou por isso mesmo, não? É interessante isso aí. É, o povo gaúcho parece que é muito arraigado a tradições, né? Mas em termos de forças, nós temos as forças armadas federais, que cuidam, vamos dizer, do macro, cuidam de preservar o Brasil, a segurança brasileira, enfim, tudo mais, né? Mas quem pega o boi a unha é a polícia militar, não é isso? No dia a dia? Sim, pelas atribuições constitucionais das forças armadas e das polícias militares, o enfrentamento da criminalidade, enfim, não é atribuição direta das forças armadas. É das polícias militares. Excepcionalmente, as forças armadas entram no... Exatamente. E o rol de atividades das polícias militares, ele é muito grande. E também tem variações, como nós falamos aqui, lá na Brigada, no Rio Grande do Sul, enfim, cada estado também tem sua particularidade, sua especificidade. E aqui em São Paulo, quantos ramos nós temos da polícia? Por exemplo, nós temos a polícia ambiental. Ambiental. As grandes áreas de atuação operacional da polícia são o policiamento de área, que é o que a maioria das pessoas conhecem, que é o policiamento urbano, que atende os municípios, você tem o policiamento rodoviário, nas rodovias estaduais, você tem o policiamento ambiental, que no estado de São Paulo existe por força, inclusive, de constituição estadual. Está na constituição estadual, a existência... Está na carta magna paulista. A existência da polícia ambiental. Ah, a polícia ambiental. O corpo de bombeiros, que em alguns estados não é junto da polícia militar, ele é separado, por exemplo, no Rio de Janeiro, os bombeiros não são juntos com a polícia militar. É outra força. Mas a maioria dos estados são juntos, né? As atividades de choque, os batalhões de choque, que também tem atribuições específicas, né? Então, essas são as... Quantos homens temos na polícia militar do estado de São Paulo? O quadro fixado hoje, creio que ainda seja em torno de 94 mil fixado. Porque... O Fernando, me fala uma coisa. Eu ouvi isso e não tenho exatamente essa questão bem em mente. A polícia militar de São Paulo, do estado de São Paulo, ela poderia ser maior do que ela é, mas ela não é maior em função do que... Ela tem que manter uma certa proporção do tamanho do exército, das forças armadas federais? Em relação às forças armadas, não. 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 Ela pode ser... Por exemplo, hoje ela tem 94... Poderia ser maior. Poderia ser maior. Não tem problema. Poderia ser maior. Quanto a isso, não é um problema. Não há nenhuma restrição nesse aspecto. Não. É, porque a hierarquia aí das forças, cada um tem a sua atribuição. Então, não é que o exército é mais do que a polícia militar, ou o que o bombeiro é mais isso e menos aquilo. Cada um dentro do seu pedaço, dentro do seu quadrado. Exatamente. Não obstante, na Constituição também está mencionado, dentro das atribuições das forças armadas, que as polícias militares são forças reserva das forças armadas. Independente de cada um no seu quadrado. Atribuição, mas... Se for o caso... Se for o caso, é uma força suplementar. Exatamente. Olha, as forças armadas estão precisando, para dentro da atribuição dela, não estamos dando conta, estamos precisando... Precisamos de uma... Polícia militar. Você vai... E na sequência, a guarda municipal também? Por exemplo, no caso da polícia militar de São Paulo, ela... Em algum momento, precisa de um reforço entre aspas. Constitucionalmente, não. Ela pode... Não. Constitucionalmente, não. 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 Ela não pode requisitar a guarda municipal? Não. A guarda civil? Essa questão, em relação a guardas municipais, está se trabalhando, é uma realidade, principalmente na área de policiamento urbano, a atuação conjunta, quase que conjunta, em locais que... Já acontece. É difícil você ir em um município que não tenha uma guarda municipal. É difícil. E isso teve uma evolução e as guardas municipais estão aí, desempenham um ótimo trabalho, pelo menos podemos dizer, por Indaiatuba, do que a gente conhece. E, realmente, muitas ocorrência são resolvidas pela guarda municipal, independentemente de atribuição. Olha, é que o problema está aí para ser resolvido. Na prática, acontece. É, olha, não, porque é a polícia, porque é a guarda, porque é isso, porque... Passa por cima disso. Eu creio que... Não está interessando. Eu creio que mais tempo... Não existe uma concorrência. É isso. É, eu creio que mais tempo, menos tempo, isso também acaba indo para a Constituição. Acabe melhor regulamentado. Acabouço constitucional. Que na prática já acontece. É, pelo que já na prática acontece. Eu me lembro que na época que nós inventamos a guarda aqui em Indaiatuba, era um pouco mais complicado isso. Mas hoje está bem assentada essa questão, né? Nós estamos aqui conversando com o Fernando Carlos Sivulani, um filho da terra, estudioso, que desde o começo quis partir para a carreira militar, que hoje já está na reserva, depois de atingir praticamente o topo da carreira, que é agricultor, que também cuida da sua granja, cuida dos seus negócios, mas está cuidando de uma entidade que cuida especialmente daqueles menos favorecidos, daqueles vulneráveis socialmente, que é a APAI. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo para tomar uma água e já voltamos com o Fernando Sivulani, que vai falar daqui a pouco do seu grande negócio que ele está tocando ultimamente. Em que os dividendos desse grande negócio são distribuídos para a população que mais precisa. Até já com o Fernando e com a APAI. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Toninho. Bem-vindo ao Vila Elvéssia, do programa Casa Verde e Amarela. More em um local com fácil acesso às principais vias da cidade, com uma área de lazer completa para todas as idades. Saia do aluguel e mude já para um apartamento ideal para a sua família. Avaliamos seu carro ou moto para entrada. Financie hoje e ganhe documentação grátis. E ainda conte com parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua visita à Vila Elvéssia. Avaliamos seu carro ou complexity de sua família. Comp tee-se bizarron homogê. Avaliamos seu carro ouilst 5000 km do final. E já encontré 않os seus benefícios no seuיר. E já encontré o camtó terminal com o harmful e-tei cá. E já encontré que ele estava aqui em casa sem frateiro. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse. Qualidade e design que duram. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Greenhouse. Transcrição e Legendas Pedro Negri Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos flex do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC, sua saúde em primeiro plano. Muito bem, voltamos aqui pela TVSol 48.1 AHF e também pelo TVSol 48, Facebook e Youtube, com o Fernando Carlos Sivulani, presidente da APAI. Fernando, como é que é trabalhar para uma entidade dessa? Você ganha bem? Bastante. É que o meu vai ficando acumulado, né? Você vai ficando... Um dia eu vou ganhar. São dividendos, indulgências plenárias que você vai receber no céu, é isso? Se Deus quiser. É, se Deus quiser. Se Deus quiser. Como é que é trabalhar para os outros, para aqueles que precisam, Fernando? Então, José Carlos, não tem escola para isso, né? Não tem escola. Não tem escola. Então, tem coisas que vão nos direcionando na vida e acabam acontecendo. Quando você percebe, você já está envolvido. E isso é a vida. Essa é o bonito da vida, é o gostoso da vida. Hoje você é o líder dessa entidade maravilhosa que é a APAI, que já tem 40 e tantos anos. O que é a APAI de Indaiatuba? Conte um pouquinho para o pessoal. A APAI? O que é a APAI? A APAI de Indaiatuba, ela foi fundada no dia 29 de junho de 76. Nós faremos agora 45 anos. 45 anos, redondinho. 45 anos de existência, a entidade. Nós faríamos de alguns capítulos de programa para estar falando. É. Seria uma série. De 45 anos. Não dá para fazer uma série aqui, vamos especular o que dá. Uma série, né? Mas podemos falar da realidade hoje. Hoje. O que é a APAI hoje? A APAI hoje, uma entidade sem fins lucrativos, né? Eu sou atual presidente, pelo segundo mandato. A gestão, a diretoria executiva não é remunerada, né? Eu não sou remunerado por isso, nem ninguém da diretoria executiva. E nós fazemos esse trabalho filantrópico maravilhoso. Ocorre que, nesses 45 anos, Indaiatuba é uma cidade, de certa forma, fora da curva. Pela curva de crescimento vegetativo dela. É uma cidade que há 40 anos atrás tinha quantos mil habitantes, Zé Carlos? Nós duplicamos, duplicamos de novo. E tinha 30 mil habitantes em 1970. Exatamente. E a APAI acompanhou. Então, a APAI de Indaiatuba é uma das maiores APAIs do estado de São Paulo. 50 anos depois, ela tem 260 mil praticamente. Exatamente. Então, assim, os números hoje, a APAI tem duas unidades. A unidade de saúde, que é na Alameda das Crianças, e a unidade de educação, que fica no bairro da Pimenta. Na área de saúde, nós temos hoje 818 crianças sendo atendidas. 818 crianças na área de saúde. Nos 21 planos de trabalho dentro da saúde, ambulatoriais da saúde, nós temos 818 crianças sendo atendidas. Atendimentos, atendimentos mensais, médio, 8 mil na área de saúde. 8 mil atendimentos. Então, tem aquele que vai uma vez por mês, vai duas, vai cinco, vai dez vezes por mês. Cada um é atendido. Não importa. 8 mil atendimentos. Rotinas do Sistema Única de Saúde, do SUS, porque esses trabalhos na área médica são remunerados. Nós recebemos via SUS. Presta o serviço para o SUS. É o que, por isso que nós pagamos os profissionais. Para pagar a conta. Quantos profissionais a PAI tem hoje? Quantos funcionários? Nas quatro áreas de atuação, seja saúde, educação, assistência social e na administração da PAI, 104 funcionários. 104 funcionários. Quantos funcionários de nível universitário? A maioria. A maioria. Temos meia dúzia que não tem nível universitário lá. A maioria. A PAI faz para as pessoas que precisam, muito mais que as famílias, muitas vezes, né, Fernando? Mês passado, tivemos 13.600 rotinas do SUS. 13.600, dentro desses 8.000 atendimentos. Na escola, nós temos 276 matriculados. Só na escola, 276? Entre primeiro grau, segundo grau e oficina terapêutica. Então, na escola, são 775 e mais o restante, 90 e poucos, na oficina terapêutica, que são... O aluno que entra na PAI, o aluno, ele fica quanto tempo? A vida toda. A vida toda, se for o carro? A vida toda. Pode ficar 20 anos. Nós temos a oficina terapêutica, desde 2014. A oficina terapêutica não existia. É. Hoje, nós temos 90 e poucos atendidos na oficina. Nós temos alunos com mais de 50 anos de idade e que estão na nossa PAI há mais de 30. Tem aluno da PAI com mais de 30 anos. Então, é assim, eles têm que continuar tendo a estimulação. Nós não estamos mais... Em casa não tem, senão ele vira bicho. É. Então, assim, pode até ter em casa, mas tem que ter com profissionais da área. Com profissionais que entendem. Exatamente. Terapeuta. Então, é assim, os números da PAI são muito grandes. Hoje, o que é feito aqui, na Lameira das Crianças, aqui na Cidade Nova, e o que é feito na Pimenta? Faça um resumo, só para a gente entender. Aqui, na Lameira das Crianças, do lado do Hospital Dia, lá, só a parte de saúde. Só a saúde. A Pai Saúde. A escola já está na Pimenta. A escola já está lá. E a oficina terapêutica, nós construímos um prédio novo, de 800 metros quadrados, com recursos próprios, que é para abrigar especificamente a oficina terapêutica, que são os mais velhinhos. Com mais de 30 anos de idade, vai para a oficina terapêutica. Tem um espaço próprio para eles. Exatamente. Isso é um trabalho que nem todas as APAIs têm, nem todos os municípios têm. Mas, em Indaiatuba, a APAI conseguiu crescer junto com o município e conseguiu expandir também os trabalhos nas áreas de atuação. Então, a APAI de Indaiatuba, ela faz alguns procedimentos, na área de saúde, que você não acha em alguns outros locais. Tem muitos municípios até maiores que em Indaiatuba que não dispõem de um trabalho como a APAI de Indaiatuba faz. E quantos profissionais vocês têm aqui na Pimenta? E quem que leva esse pessoal para a escola? Transporte Público da Prefeitura. A Prefeitura faz o transporte público. Exatamente. Então, a escola do Pimenta é uma escola de educação especial. Então, essa escola, o contrato que nós temos com a Prefeitura Municipal, a Prefeitura Municipal remunera a APAI pelo trabalho que a APAI está fazendo como escola de educação especial. E também transporta os nossos... Os alunos para lá. Os alunos, exatamente. O ônibus escolar da empresa que presta serviço para a Prefeitura. E também leva os nossos alunos da oficina terapêutica. E na Cidade Nova, aqui na Alameda das Crianças, fica toda a parte de saúde. Toda a parte de saúde. Exatamente. Que é remunerada pelo SUS. Pelo SUS. Aqui a remuneração é exclusivamente do SUS. Exclusivamente. Não se cobra nada. A APAI não cobra de ninguém. Nada de ninguém. Quer dizer, quem puder ajudar, deve ajudar. Como é que o cara faz, por falar em ajudar, como é que a pessoa ajuda, sei lá, quero dar 10 reais por mês, quero dar 20 reais por mês, quero dar 30. Como é que ele faz? Ele passa um cartão de crédito, ele faz um PIX. Como é que é a dica para isso daí? Basicamente, dado no estatuto da APAI, o associado mantenedor. Então, esse associado, ele pode telefonar, diz, olha, quero me associar. Eu vou dar 10, 20, 50 reais por mês? Tá. Então, todo mês nós temos lá um setor que cuida disso. O motoboy vai lá, leva o recibo. Vai lá, recebe e recebe. Recebe em dinheiro, recebe em cartão de crédito, leva a maquininha. Hoje nós temos esses recursos, né? Isso é, e a pessoa leva a maquininha, pode passar o cartão por seis meses, por um ano inteiro, né? Pode, pode. Para facilitar. Por exemplo, o sujeito quer facilitar para a APAI ter menos mão de obra, fala assim, traz a maquininha aqui, vou passar o cartão por seis meses, vou passar o cartão por um ano. Tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade. E tem pessoas, assim, que não são associadas. Quanto custa a APAI por mês, as duas unidades? A folha de pagamento da APAI, hoje, é coisa de em torno de 400 mil reais por mês. Custa? O custo de pagamento. Não, a folha de pagamento, e o custo total? Nós temos 10 a 15% a mais. A mais. Quer dizer, custa quase 500 mil por mês. Exatamente. E o ano passado, nós gastamos 6 milhões e 200 e poucos mil reais. 6 milhões e 200. O custo da APAI... Então custou mais de 500 por mês. Mais de 500 por mês. Mais de 500 por mês. Agora eu pergunto uma coisa que sempre me questionei. Se o governo tivesse que fazer esse serviço, quanto que o governo ia gastar, hein? Umas quatro vezes isso? Provavelmente muito mais. Porque... Quer dizer, o que a APAI faz com 500? O governo não faria, talvez, com 2 milhões. É uma realidade. Porque se a APAI é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, se ela fosse uma empresa, ela tinha que dar lucro. É, tinha que distribuir lucro. Não é? Então, o preço que iria se cobrar para fazer o atendimento que é feito gratuitamente, não sei nem dizer para você, mas seria muito mais. E a estrutura pública nos remunera para fazer esse serviço. Mas existe uma competição, existe um... Ninguém quer pagar caro, né? Ninguém quer pagar caro de nada, né? Claro, ninguém quer pagar. Então, é assim, olha, quanto que vocês precisam? Eu preciso disso. Então, eu vou te dar isso. Não vou te dar mais 10, mais 50. Eu costumava dizer no passado, Fernando, que o cara, no carro dele, ele põe o melhor som, a roda não sei o quê, o Twitter no som não sei das quantas. O filho dele caiu, se machucou, ele vai no hospital, ele já não quer pagar. Aí já é complicado, já não quer pôr a mão no bolso, não é verdade? É. Mas, Fernando, antes de encerrar, daqui a pouco não precisamos encerrar, senão nós vamos ficar contando a história aqui três dias, mais ou menos. Só para homenagear aqueles que trabalham para pai como você, e estão acumulando dividendos em indulgências plenárias, que no futuro o papai do céu pode ser que abone, dê um abono para vocês. Quem é a diretoria da Pai? Presidente, você, Fernando Carlos Civolano, o vice-presidente, quem é? Paulo Rodrigues. Paulo Sérgio Rodrigues. Sim. Quem mais? Tesoureiro. Tesoureiro, Washington. Washington Rodrigues. Rodrigues. Quem mais? Secretário. Secretário é o Giuseppe Mironi. Giuseppe Mironi. Enfim, a pai de Indaia Silva. O presidente do conselho, a pai tem um conselho também, o presidente do conselho, quem é? Tem um conselho, hoje é o Gentil Passione. O presidente Gentil Passione Júnior, que também já foi presidente. Que já foi presidente também. E trabalhou muito. Uma série de conselheiros. Eu mesmo sou conselheiro afastado. Sim, você é conselheiro, aí tem um conselho todo. Os presidentes da pai normalmente vêm do próprio conselho. O próprio conselho, quer dizer, é uma escadinha. É. Quer dizer, é como se fosse um parlamentarismo, né? Em que os deputados elegem um primeiro-ministro. Hoje você é o primeiro-ministro da pai. Você está administrando os interesses da entidade. E nesse conselho tem pais de alunos. Tem pais de alunos também. Tem pais de alunos. Por isso que a gente chama Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Então, tem os pais, tem os amigos, tem gente que não tem ninguém com necessidade especial na família, mas que ajuda, que sabe a importância da entidade. Não é isso? Exato. Eu, particularmente, nunca precisei da pai. Nem ninguém da família. Graças a Deus. E você trabalha... Não precisei. Ô, Fernando, hoje você trabalha mais para pai do que para os seus negócios? Certamente. Certamente. Dá para entender? A nossa pai é muito grande. Dá para entender uma coisa dessa? Dá para entender. A nossa pai é muito grande. E você fazer o bem, não importando a quem, é algo que nos envolve demais. Não tem hora, não tem dia. Não tem dia, né? É, nos nossos eventos é uma maravilha. À noite você acorda pensando naquele problema que tem que resolver. Você acorda no meio da noite. Que coisa. E assim vai. É. Mas é... É gratificante. Muito, muito gratificante. A família entende também. Tem que entender, né, José? Tem que entender. Tem que entender. Mas eles gostam. Aí entra o coronel, tem que entender aí. Esse foi o Fernando Carlos Silvorani, presidente da PAI. PAI, responsável, trabalhador, oficial da Polícia Militar, correto. Deixe agora para Indaiatuba uma mensagem final naquela câmera ali, Fernando, por favor. Indaiatuba é uma cidade de coração. Pessoas que têm coração bom. São inúmeras as entidades filantrópicas existentes no nosso município. E a nossa, a PAI, é uma entidade das mais antigas e talvez, não, certamente a maior em números e pela quantidade de serviços que presta. Mas nem por isso ela tem uma vida tranquila. Nós precisamos, as entidades grandes precisam, as entidades pequenas precisam, não importa a finalidade da entidade. Ajudem. Todas as entidades que eu conheço estabelecidas em Indaiatuba são entidades filantrópicas dignas, dirigidas por pessoas de reputação e que podem estar fazendo mais para as entidades. Mas nós precisamos de apoio. Sozinhos nós não fazemos. Então, pensem nisso. Ajudem. Ajudem a PAI, ajudem qualquer entidade que vocês elegerem. Porque tem muitas e muitas pessoas que precisam. Aquele vulnerável socialmente, aquele que tem dificuldade, que tem dificuldade pessoal, que tem uma necessidade especial, precisa que essas entidades o socorram. E nós temos a obrigação de socorrer essas entidades. Então, eles são os intermediários e são aqueles que estão trabalhando gratuitamente para isso acontecer. Por isso, pensem em ajudar uma entidade. Qualquer uma delas, como bem relatou o presidente. Dá uma ligadinha na PAI. Fala, quero dar alguma coisa por mês. Passa aqui com a maquininha do cartão de crédito que eu dou lá por seis meses. Ou dou por um ano. Daqui a um ano eu renovo. Presidente, meus parabéns. Esse moço ainda, que tem os seus negócios, trabalha, trabalha na agricultura, que tem a sua granja, que já foi um oficial da Polícia Militar bem-sucedido, que honrou a farda da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, agora presta serviço para uma grande entidade. Meus parabéns, presidente. Obrigado pela sua visita. E vamos fazer uma onda aí para que todo mundo ajude, não só a PAI, mas todas as entidades da cidade. Obrigado. Obrigado, Zé. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Você acabou de assistir o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Obrigado. 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 Obrigado.